Rafael Boa noite Chico, tudo bom? Oi Rafael Obrigado aí pelo canal, pela sinceridade de sempre Obrigado Rafael, valeu Me tira uma dúvida, diz o que você acha A Zontes 310 Ela é vendida em alguns países Veio pro Brasil agora Mas em alguns lugares também já é vendido O modelo 350 O que você acha? Será que esse modelo 310 no Brasil Vai durar muito tempo Será que o grupo aí Que tá importando Vai trazer a 350 depois Vai defasar essa 310 Porque eu acredito que Pra essa moto Esse motor 310 aí Ganhar tempo suficiente de mercado Ter peça E etc Ele aqui fica uns anos aí Uns 2 ou 3 anos Se vier uma atualização Pra 350 no ano que vem Vai ficar todo mundo a ver navios Então, sua pergunta é boa Eu vou aproveitar que essa é a live da Zontes Mania E vou responder já duas Essa sua pergunta da 350 E a pergunta de algumas pessoas Por que que a JTZ não lançou a JTZ não lançou a 350 E trouxe moto Muita gente fala Ah, trouxe lixo lá da China Que não quis mais lançar aqui a 350 Trouxe refugio Trouxe moto já desatualizada Eu vou explicar tudo isso agora Primeiro E aí depois eu respondendo a da 350 Primeiro E eu vou defender a JTZ É uma defesa clara e explícita aqui Sem medo nenhum de crítica Vou defender Por quê? Quem acompanhou o canal do Bill Bill foi o primeiro cara a falar da Zontes Aqui no Brasil Gabriel Bill Motoka Foi o primeiro cara a falar da Zontes Foi o primeiro cara a dar um furo Dizendo que a Zontes já estava aqui no Brasil A ser homologada Inclusive o Bill foi muito carinhoso comigo Isso acho que há uns dois anos Ele me mandou a foto de uma Zontes E eu não pude mostrar E ele fez Aí Chicão, tá aí Ele tinha essa foto E a gente não pôde mostrar pro público Eu vi essa moto homologando aqui no Brasil E o Bill tinha todas essas informações Pra vocês entenderem Que existe muita informação sigilosa Que a gente às vezes tem Mas por uma questão de respeito As nossas fontes Até mesmo as montadoras que nos passam E pedem sigilo A gente não fala Porque tem que ter uma A gente tem que ter uma troca de respeito E a confidencialidade O que a montadora diz Pode falar A gente fala O Bill já tinha essa informação há muito tempo E eu dou esse crédito Ao meu amigo Gabriel Bimotoka Ele trouxe todas essas informações da Zontes Primeiro antes de todo mundo Até porque ele já falava Ele sempre mostra essas motos Que lá fora são sucesso Ele fala Mostra pra gente aqui E veio a Zontes Nesse meio tempo Até hoje Quando anunciou A vinda da Zontes Até hoje Se não me engano Foram dois anos O que aconteceu nesse período? Quando a JTZ Que isso é bem antes Quando o Joca Ele viu a Zontes Decidiu trazer a Zontes pra cá As negociações Eu posso dizer Tranquilamente Que deve ser de três anos Deve ser de 2020 até agora Bem antes O Joca foi Negociou com a Zontes Vem pra cá O que aconteceu? Quando ele trouxe as motos pra cá Eu estou contando um fato Não estou tirando isso Do meu nariz Quando ele trouxe as motos pra cá Pra homologação A Zontes foi sacana E aí quem está dizendo isso sou eu A Zontes lá na China Foi sacana com o João Toledo Com a JTZ Não falou que eles iriam Meses depois De lançar A 350 E foi isso Foi sacanagem Os caras sabiam que A JTZ Queria trazer essas motos pra cá A 310 Deixaram Eles trazerem Pra homologar Aqui no país Lembrem-se Pra homologar Existe uma série de leis Aqui no Brasil Muita burocracia E pra homologar uma moto É de seis meses A um ano Fora os testes Pra você deixar uma moto Ok E a gente sabe que JTZ e Suzuki A JTZ e a JTZ Sempre trouxeram motos Confiáveis pra cá Porque nunca você vê Problema de Predetonação com moto Da JTZ Que é a Hauju Kinko Você não vê isso Ou da Suzuki Por quê? Porque os caras já tem Know-how de 30 anos Trazendo moto Homologando Testando E eles já tem essa experiência Esse expertise E leva tempo Pra homologar A lei brasileira Bata lá o carimbo E diz Beleza Pode vender essa moto Pra cá Traz da China Tem várias modificações Adequações Nesse tempo De homologação A Zonti se lançou A 350 Sem falar Pra JTZ Então pegou A JTZ De calça curta Os caras não sabiam E eu estou Dizendo Pra vocês Que foi isso Que aconteceu Não tenho Nenhum vínculo Com a JTZ Não sou patrocinado Diretamente Pela JTZ E eu estou Defendendo Porque foi isso Que aconteceu É porque eu não posso Falar O que realmente O papo Do que os caras De lá Da direção Falam Ficaram putos Foi sacanagem Quem tá dizendo Que foi sacanagem Fui eu Pra não ter nenhum Problema legal Com a JTZ Eu Francisco Que tô falando isso Foi sacanagem Da Zonti Os caras sacanearam Ou seja Depois de tudo pago Porque pra homologar A moto tem que pagar Depois de todos os custos Trazer moto pra cá Pagar o fã Gente É custo galera Não é barato Aí no meio do processo Lançou a 350 Aí vocês acham o que? Joga tudo pra cima Todo o dinheiro gasto Todo o dinheiro investido E deixa de trazer Vamos suspender Vamos pegar a 350 Negativo Ninguém faz isso Ninguém é louco Não dá pra fazer isso Ele é empresário galera Aí muitos vão falar Ah mas é porcaria Não é porcaria Não é porcaria Claro que a 350 É muito melhor Poderia vir pro Brasil Poderia Mas se a Zonti Tivesse avisado Antecipadamente A JTZ Não 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 traz Não leva a 310 Porque a gente vai lançar A 350 daqui a 2, 3 meses Talvez 4 E foi isso que aconteceu Mas os caras não avisaram Então eu defendo a JTZ Os caras não sabiam Foram sacaneados mesmo E quem tá dizendo Que foi sacanagem Foi eu Francisco Sepúlveda Sacaneado mesmo E aí vamos lá Tá tio Chico Vai trazer moto ano que vem Então vai Eu não vou comprar 310 Porque ano que vem Joca Vai jogar tudo pra cima E vai trazer 350 Eu tô lascado Eu não posso garantir nada disso Pra você que tá me assistindo Eu não tenho como garantir Primeiro porque eu não tô Todo dia com Joca Joca não me ouve Deveria me ouvir Joca Mas não me ouve E eu não tô todo dia lá Pra saber o que que passa Na mente dele Mas o que que eu entendo Como analista de mercado Se ele tá trazendo Ele teve todo o custo Pra trazer a 310 E todos os problemas que teve Ele podia ter trazido a 350 Mas não avisaram pra ele E os custos Ele tem que tocar esse projeto A longo prazo O que que é a longo prazo Tio Chico Eu vejo aí 3, 2, 3, 4 anos Pra trazer a 350 Eu faria isso Eu faria isso Porque senão Você se queima no mercado Se queima Queima a marca De uma forma Terrível Tipo A Kaoa fez agora Kaoa Cherry Eu Não compro O carro da Kaoa Como Olha A Kaoa tá lançando Carros bons Mas sabe qual o motivo Que não me faz Comprar um carro da Kaoa Porque eles Descontinuaram o Tiggo 3 Sabe quantos meses O Tiggo 3 Tinha de lançado Oito meses Os caras Simplesmente Descontinuaram Isso leva A desconfiança Do cliente Isso queima a marca Queima E muito Mesmo que eles Tivessem descontinuado Olha Descontinuaram Com oito meses De lançado Gente Olha que absurdo A Kaoa fez isso E dane-se Dane-se Quem comprou Problema de vocês Então imagina Com oito meses O cara tiver A cara de pau De fazer isso E tá tudo certo Pra Kaoa Então eu acho Que o João Ele não vai fazer isso Joca não vai fazer isso Ele tem a meta Eu sei a meta Deles E eu digo pra vocês Pelo menos Pelo menos 24 meses Essas motos Vão ficar aqui rodando E eles vão continuar trazendo Pelo menos Dois anos Tá E ainda digo Se ele for Realmente Um cara Que ele quer manter O nome O nome solidificado De uma marca confiável Eu não traria Antes De quatro anos Ou seja A gente tá em 2023 2026 Pra 27 Eu traria A 300 Eu faria isso Tio Chico Você é doidão Não Eu tô pensando na marca Eu tô pensando no nome Na confiabilidade E nas pessoas Que compraram a 310 Eu tô pensando nisso Tá Pode ser E eu tô sendo muito conservador Quando eu falo quatro anos Tá gente Tô sendo muito conservador Mas pode ser que ele fique Dois anos Três anos E traga As 350 Ah tio Chico E aí Eu que comprei a 310 Tô lascado Não fi Não tá lascado Ele vai ter que dar suporte De peças Por pelo menos Dez anos Dessas motocicletas E ele vai continuar girando Tá Isso não é motivo Eu sei que É um assunto delicado Mas sinceramente Não acho Não acredito Que tem gente Que especula Que ano que vem Não Tio Chico Você tá errado Ano que vem Ele já vai trazer a 350 Eu duvido Eu duvido Até porque Ele não vai conseguir vender Muito a 310 E se ele fizer isso Se ele pegar A 310 E ano que vem Já meter a 350 Ele vai queimar a marca É o meu pensamento Então eu acho que ele não vai fazer isso Ele vai vender bastante 310 Vai trazer mais lotes A moto vai vender bem A moto tem 35 cavalos Tudo bem A 350 É incrível Mas não é o momento dela ainda A marca precisa se solidificar Pra isso Ele precisa Dar Atenção A quem comprou Fazer valer esse nome Com essa moto Com essas motos 310 Que são muito boas Tá gente Vendeu bem na Europa Então quem quer comprar a 310 Compre Eu acho que ele não vai trazer As 350 Antes de 2026 É a minha aposta É a minha opinião Tá galera Ouçam outras opiniões Tá valendo Mas essa é a minha opinião Tá certo Avaliem De acordo com o que vocês acharem É a minha análise Não quer dizer que eu estou certo Porque como eu disse Eu não converso com o João Toda hora Eu não sei o que passa na cabeça dele Se eu tivesse Por exemplo Nas duas oportunidades Que eu tive Eu e ele conversando mais tempo Eu tive 4 Das duas que eu parei Eu peguei muita coisa Eu estou pretendendo ir lá Em abril E eu quero ver Se eu consigo pegá-lo lá Pra poder bater um papo com ele Nem que seja um papo de 10 minutos Eu vou conseguir pegar Muita coisa Se eu bater um papo com ele De 10 minutos Eu consigo puxar muita coisa Então bora ver Tá Eu espero que ele pense assim Não Vou ficar 2, 3, 4 anos Com a 310 E depois eu me preocupo Com a 350 Porque sim Você vai estar respeitando Quem comprou a 310 E eu acho que esse período De 4 anos É um tempo legal Pra você fazer Um avanço Pra 350 É o que eu penso Mas é um pensamento Bem conservador É o que eu penso 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 É o que eu penso